Por que será que a gente sofre tanto por amor? Você em casa tá sofrendo por amor? Como é que é aí, né? E já aconteceu de alguém pedir um tempo pra você no relacionamento? De falar, ai amor, ai, tô me sentindo bem, sabe? Eu queria dar um tempo. Será que isso existe, gente, esse negócio de tempo? Quem vai falar o que é esse bendito tempo é minha amiga Kátia Ricard, psicóloga, que já tá aqui. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, bom dia. Bem-vinda mais uma vez ao SBT e você. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada, obrigada. Hoje é sexta-feira, tá todo mundo animado, né? Depois eu vou perguntar pro pessoal ali se eles já deram tempo no relacionamento. Mas o que você acha desse negócio de um chegar pro outro, tanto no namoro, acho que depois a gente pode falar até do casamento, mas namorando, chega e fala, ai amor, não tô bem, vamos dar um tempo? O que que é isso, Kátia? Eu entendo que dar um tempo é uma desculpa, uma pré, assim, um pré-término, né? Eu entendo que dar um tempo é não querer discutir o que que tá acontecendo nesse relacionamento, que não tá agradando, né? Porque hoje tá tudo muito descartável, né? Então dar um tempo é uma forma de fazer uma pausa no relacionamento, ver se eu encontro alguém melhor, alguém que tem mais a ver comigo. Quando que você acha que esse tempo realmente é um tempo? 1% desse pessoal que fala, ai quero dar um tempo pra pensar, não é isso? Ai gente, que preguiça, né? Desse negócio de ter que dar um tempo pra pensar, não dá. É, as pessoas não querem se aprofundar nos relacionamentos, inclusive nos problemas que todo relacionamento traz com a convivência, né? Então quando elas dão um tempo, na verdade elas estão, no meu entendimento, empurrando esse problema, né? Pra frente. Ao invés de sentar, conversar e chegar a um denominador comum sobre ficar junto ou não. Então, no meu entendimento, dar um tempo não é muito saudável. Não é saudável. Não. E por isso que ele traz esse sofrimento, porque daí você concorda que gera? Porque daí se a outra parte não quer dar esse tempo, ou sabe disso tudo que a gente falou, mas não quer aceitar, aí já viu, né? É, e gera muita angústia, porque nesse tempo, a pessoa não sabe se ela se envolve com outra pessoa, e aí perde a possibilidade de continuar junto, né? Daí fica uma saudade do ex de novo. É, e uma coisa que é interessante, quando a pessoa fala, vamos dar um tempo, é muito difícil o casal determinar quanto tempo. Mais essa, né? Então fica assim, vamos dar um tempo, mas não se combina uma data, não se combina, daqui três meses a gente volta a conversar, daqui uma semana, daqui dois dias. Então, dar um tempo fica vago, fica solto, né? E aí a coisa se perde. É, e fica difícil, né? Porque é exatamente isso. Vai fazer o quê? A outra parte faz o quê? Daí fica esperando? Sim. Eu tive uma situação, né, de uma cliente que o namorado pediu um tempo, porque ele estava confuso, não sabia se ele queria ou não continuar namorando ela, e não se estipulou quanto tem. Passado alguns meses, ela ficou sabendo que ele ia casar, que ele estava namorando outra pessoa, e que essa pessoa, inclusive, estava grávida. Então ela falou, peraí, era um tempo. Era um tempo! E aí, agora ele vai casar com outra e já vai ter filho, né? Ai, meu Deus! E você falou um negócio, pra mim esse negócio de dar um tempo é sinônimo de achei outra pessoa. Quero saber se a Laís pensa isso também. Você também acha isso? Já aconteceu com você esse negócio de dar um tempo? Vou ser sincera. Eu estou com 27 anos, eu nunca tive um relacionamento sério, assim, de levar pra minha casa e tudo. Mas eu confesso que eu acho que eu perdi uma pessoa muito especial na minha vida. Não foi nem em relação, aí eu tinha outra pessoa. Foi problemas pessoais, assim, que eu passei. Infelizmente, estava vivendo uma época muito complicada na minha vida. Falei, olha, não vai dar agora, tal. Hoje eu estou sofrendo esse arrependimento. Mas você pediu um tempo e você acabou? Na verdade, eu era assim, acabou ou não acabou. Mas em momento algum, falei, vamos dar um tempo pra, né? Pensando em arrumar outra pessoa. Pelo contrário, não arrumei ninguém depois. E, tipo, falei, meu Deus, o que eu aprontei, meu Deus do céu? E hoje dá aquele arrependimentozinho, né? Porque, tipo, no momento, ocorrido todos os problemas, eu falei, meu Deus, talvez pudéssemos segurar a barra juntos, tal, pra que tudo se desenvolvesse bem. Acabou que eu ainda continuo com esses problemas e perdi o ser humaninho. Aí está vendo? Falei, meu pai do céu. Comigo, eu falo que não foi por conta de ter outra pessoa, nem nada do tipo, eu sou muito respeitosa. Por isso que eu nem tive um relacionamento sério até o presente momento. Porque eu respeito muito, eu acho assim, não acho nem um pouco, ai, traição, essas coisas são coisas das quais não me cabe. Falar, você namora porque você quer. Isso mesmo. Então, tipo, eu falei, não encontrei essa pessoa da qual me... E quando eu encontrei, eu fiz essa besteirinha. Fazer o quê? Mas é aprendizado, Laís, é aprendizado. Agora, aposto que da próxima vez você não vai fazer a mesma coisa. Eu espero que não, né? Porque não foi nem um pouco feliz isso, né? E, gente, ó, pra você aí de casa, é bom ou é ruim dar um tempo no relacionamento? Você já aconteceu isso com vocês? Você já pediu um tempo? Ou então já vieram com essa pro seu lado? Quero que você me conte, manda aqui no nosso WhatsApp. Lembrando que hoje a gente tem conteúdo extra na internet pra responder suas perguntas. Então, se você tá na sofrência aí, aproveita que a Kátia tá aqui e ela é que nem a Marília. A gente é especialista em sofrência. Não, Kátia, a gente vai responder suas perguntas, tá? A nossa equipe foi pra rua pra conferir se as pessoas dão tempo no relacionamento. Vamos ver. Vocês acham que dar um tempo no relacionamento pode ajudar em caso do relacionamento ter alguma crise? Ou você acha que atrapalha? Eu acho que atrapalha. Porque a pessoa começa a pensar outras coisas e acaba afastando mais do que aproximando. E você, por favor? A mesma coisa que ela. Eu acho que atrapalha porque a pessoa vai se distanciando da outra com o tempo. Eu acho isso. E a saudade, então, não pode ajudar em nenhum caso, assim, na relação? Ah, depende. Depende. Saudade ajuda um pouco, mas se tá dando tempo é porque tá acontecendo alguma coisa. Às vezes, se você dá o tempo, você para pra pensar e você não volta atrás, sabe? Mesmo com a saudade. Cara, depende muito do relacionamento. Tipo, dependendo da maturidade, sabe? Às vezes, dependendo de como a pessoa tá agindo, é melhor dar esse tempo pra ela conseguir ter o tempo pra ela, sabe? Sozinho, pra poder pensar, pra colocar os pensamentos no lugar, pra ver se o relacionamento consegue continuar fluindo ou se a pessoa precisa realmente terminar. Depende de como que tá a situação, né, da relação. Se a pessoa tá cansada das coisas que estão acontecendo, dá um tempo, tenta conversar. Pra ver se resolve, se não, larga de vez. Você já fez isso? Isso já te ajudou de alguma forma? Um pouco, sim. Já me ajudou bastante a refletir, pra ver o que tava certo, o que tava errado, o que tinha que mudar entre eu e a outra pessoa. E resolveu um pouco, sim. Ai, sei lá, porque, tipo, se você dá um tempo, a outra pessoa pode conhecer outra pessoa que ela se interesse mais do que a você. E se você tá num relacionamento é pra passar as dificuldades juntas, não importa o que esteja passando. Eu acho que não existe isso. Quando se pede um tempo é porque acabou o relacionamento. Eu sou casada há 37 anos, nunca aconteceu esse de dar um tempo, né. E eu falo pra minhas filhas, falou em dar um tempo, relacionamento acabou, não existe dar um tempo. E se o relacionamento estiver tendo algum problema, como que resolve? Eu acho que resolve, sim, entre os dois, né, conversar, entrar num acordo. O negócio é a sinceridade, gente, ó. Olho no olho, vamos falar o que tá acontecendo, né. Vamos deixar a vida seguir, cada um seguir o seu caminho, se for o caso. Mas o negócio de tempo pra mim não cola muito, não. Quero saber de você em casa se cola. Dá tempo no relacionamento, tá bom? Vou conversar aí sobre o tempo no relacionamento. Olha só. Ai, quem se envolve com uma capoeira dessa não tem tempo pra mais nada, né, Kátia? Que delícia, gente. É muito saudável, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu tô batendo um papo com a Kátia aqui sobre dar um tempo... Ó, suei. Gente, eu suei, eu não fiz nada. Que coisa, né. É, mexeu. Ó, seguinte, você aí em casa tem algum problema com o namorado? Já deu um tempo alguma vez? Já pedindo? A gente conversou um pouquinho no primeiro bloco sobre que muitas vezes se dar o tempo não é saudável porque um dos dois tá querendo terminar, né. Agora, Kátia, vamos falar do outro lado. Como que essa pessoa que levou essa surpresa do outro pedir um tempo tem que reagir? Ela tem que aceitar esse tempo? Ela tem que impor alguma condição? Ou ela tem que falar, não, ou quer ou não quer? Bom, a primeira coisa é estipular quanto tem, né. E assim, não tem como não aceitar. Porque o outro quer, né. Ele quer o tempo. Então, não tem como, né. O que a pessoa pode fazer é propor, discutir o porquê desse tempo, né. Vamos conversar o que que tá te levando a isso. O que eu acho que é o mais saudável. Porque só deixar o tempo passar não vai resolver. O que vai resolver é um falar, o outro ouvir e chegarem a algumas conclusões a respeito do que tá pegando no relacionamento. Você acha que isso também é um pouco de maturidade? A Laís conversou com a gente agora há pouco falando, né. Que ela pediu um tempo aí, se arrependeu e tal. Não sei quantos anos você tinha, Laís, na época. Mas você já é novinha hoje, imagino. Então, na época, bem mais novinha, né. Faz pouco tempo que aconteceu o ocorrido. Mas é igual eu falei, nem sempre é porque tá pretendendo outra pessoa. Nada do tipo. Até porque, como eu disse, eu prezo muito pelo respeito. Acho que quando acabou o respeito é a base do relacionamento, né. Mas, ó, digamos por base, pelo que eu vejo dos meus amigos assim. Que eu acho que é o outro lado, sabe. Que, né, eu tava muito... Não tinha nenhuma dúvida do sentimento que eu tinha, nem nada do tipo, né. Agora, quando a pessoa fala, ai, não sei se eu gosto, não sei... Isso daí, sim, tem que apartar a relação mesmo. Pode parar com essa palhaçada, que aqui não é bagunça. Isso que ela falou, Katia, você acha uma boa? Quando a pessoa chega com muito mimimi, daí você já dá uma e fala, não, meu amor. Quer, quer, não quer, tem quem quer. Quer dizer isso aí? Eu penso que é a base da autoestima também. Porque, né, falar, ai, meu Deus, não tem muito, né, que se nós ficarmos prorrogando uma coisa, se o amor não existe. Eu não creio que, ai, espera mais um pouquinho, que eu acho que daqui a um tempo eu vou te amar. É, se tá tudo bem, tá tudo bem, né. Não precisa pedir tempo. Se pedir o tempo é porque tem alguma coisa que tá errada aí, né. Não tem jeito. Eu acredito nisso, pelo menos. É, talvez seja a dificuldade da pessoa em terminar, né. E aí ela fala, vamos dar um tempo como uma forma de preparar a outra pessoa para um rompimento. Certo. É, não tem coragem. Para não ficar assim, tão traumático, né. Dá aquela distanciada e depois termina. É, e também as pessoas têm dificuldade de se responsabilizar pelas suas decisões. Ai, verdade, verdade. Verdade, não consegue assumir, né. Eu não quero mais. Se eu vou dar um tempo. E o medo de falar, não quero mais, depois querer. Não é verdade? As pessoas são egoístas. E aí, você que é casado, hein. Maridão chegou e quis dar um tempo. Ou a mulher chegou e quis dar um tempo. Ai, amor, não sei, tô confusa, quero dar um tempo. Já me falaram aqui no WhatsApp que quem dá tempo é relógio. A Kátia tá conversando comigo aqui também. Como é que a gente faz para resolver esses problemas? No casamento é mais complicado, né, Kátia? No casamento é mais complicado. E aí, dar um tempo no casamento pode até funcionar. Sim. Seguindo aquelas regras. Tá, de quanto tempo? É, e conversar, o casal fazer as suas regras. O que vai acontecer nesse tempo? É, tem isso, né? Vai poder ficar com o outro nesse tempo? Sim, porque num casamento envolve, de repente envolve bens, envolve uma separação legal. Então, de repente isso pode funcionar. Depende do casal, depende da maturidade das pessoas durante esse período. Certo, porque a gente tá falando de dar um tempo, né, Kátia? Mas assim, assim, falando por cima, né? Mas esse dar um tempo, ele pode ser mais profundo, né? Ele pode ser um pedido de realmente preciso ficar sozinha um tempo. Isso, é. E por que não, né, também? Vamos ver o lado bom desse, se for sincero, né? Sim, a pessoa pode querer avaliar, né, até que ponto ainda existe sentimento, será que nós viramos irmãos, será que ainda vale a pena ficarmos juntos, estamos juntos porque nos amamos ou porque estamos acostumados um com o outro. Ele pode ser um resgate, isso aí? E até uma tentativa de melhorar, como você falou, é preciso dar um tempo porque realmente viver do jeito que a gente tá vivendo, não quero mais, eu quero viver de um jeito diferente, um jeito mais intenso, pode ser? Sim, e depois o relacionamento pode ficar até melhor, mais fortalecido, mas tudo depende de como as pessoas lidam com isso. Não é verdade? Da maturidade, né, do autoconhecimento de cada um, né? E do conhecimento também do outro, né, porque você tem que ter uma confiança muito grande, né, de saber que vai ficar separado esse tempo e depois vai querer voltar, né? As coisas podem ficar um pouco diferentes, será que a confiança se restabelece? Sim, e o importante é o respeito, porque até pra terminar, até pra pedir um tempo, eu entendo que é necessário considerar o ser humano que o outro é, que tem sentimentos. Lógico. Aqueles momentos que passaram juntos, que foram bons, né, então se o relacionamento não está mais legal, isso não significa que um dia não foi legal. Sim. Então, o respeito, a consideração, né, sobre esse tempo em que estiveram juntos, eu acho importantíssimo na hora de uma separação, de um rompimento ou de uma pausa. Tá. Não importa. E também vai do que aconteceu, né, porque é muito diferente você pedir essa pausa e não ter acontecido nada, ou você pedir essa pausa e ter acontecido uma traição, por exemplo. Sim. Né, os sentimentos ficam muito mais bagunçados, né? Sim. Então, é melhor analisar essa situação direitinho. Então, vamos lá, vamos dar um tempo aí, mas vamos ser sinceros no porquê desse tempo. Eu acho que tá aí o X da questão, né? Ah, você quer dar um tempo? Tá bom. Por quê? Aí eu acho que vem as respostas, não vem, Kátia? Sim. E aí deixa a possibilidade de uma comunicação, um diálogo, até pra retomar o relacionamento depois, né, com cada um, se reformulando, mudando aquilo que acho que deve mudar pra continuarem juntos, seguirem em frente. Muito bem, muito bem. Olha, não vou nem despedir de você agora, porque eu sei que você vai continuar comigo na internet, né? Então, você que tá assistindo a gente pela TV, já vai lá, já se conecta no Facebook, porque a Kátia, os meninos da capoeira, a Laís vai ficar aqui também com a gente. Mais alguns minutos pra responder suas perguntas. Se você tem dúvida aí, quer começar na capoeira, tem alguma dúvida de como fazer, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, tá bom, Kátia? Obrigada por enquanto. Obrigada, eu peço desculpas pela minha voz, porque eu tô muito resfriada. Imagina, tá todo mundo assim. Quis honrar meu compromisso aqui com vocês. Obrigada, amor, você é um anjo.